Esse aqui é um relato diferente, ele é longo, por isso fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada Alminha. Se prepara porque a coisa é real e vai ficar muito feia. Antes, não se esquece, inscreva-se nesse canal e ative as notificações lá no sininho, deixa seu like, seu comentário nesse vídeo, ajuda a compartilhar, espalha a palavra, me segue nos Instagrams, arrobaoficial7além e arroba Luciano Milici, tem também o TikTok, arrobaoficial7além e o grupo e a página oficial no Face, o Twitter, arroba Luciano Milici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano, arroba7além.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom oficial ou, se quiser, fazer um pix usando como chave o e-mail luciano, arroba7além.com.br. Ah, e agora uma novidade, você pode enviar uma mensagem, um relato de áudio ou de texto. Manda um WhatsApp para 119-3962-8415 e, quem sabe, no próximo vídeo, a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição desse vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. Vamos agora ao relato da Joana, que é algo muito especial. Por isso, eu quero que você ajude a divulgar. Esse relato é estilo livro, é estilo detetive astral. É um relato longo, é sério, pessoal. Então me ajuda, vamos lá. Luciano, boa madrugada. Não tem como eu não dizer que não sou sua fã. Eu adoro o seu canal, sua maneira de narrar e o assunto sete além. Eu venho através desse e-mail contar o que aconteceu comigo. Ninguém acredita em mim, Luciano. Ninguém. Eu estou tendo que ir ao psicólogo por causa de algo que eu sei que foi real. Infelizmente, essa história é trágica e triste. Além de assustadora. Por isso, não esperem um final feliz. Meu nome é Joana, eu tenho 22 anos e eu curso Nutrição. Esse relato ocorreu em 2019. Eu demorei esse tanto para contar porque, bom, você vai entender. Esse relato lembra outros aqui do seu canal. Mas também lembra outros de outros assuntos. Vamos lá que você vai gostar muito desse relato, Luciano. Apesar de que esse relato é a tragédia na minha vida. Na época, eu morava em um sítio com meu pai, minha mãe e o meu irmão. Meu irmão é dois anos mais velho que eu. Eu tinha um namorado e era bem feliz. Nada de especial acontecia comigo na cidade. Não quero que você conte a cidade e nem o estado. Não fale para ninguém o nome. Só diga no seu vídeo que não fica na região sudeste e nem na região sul do país. Bom, a vida no sítio era bem legal. Íamos constantemente para a cidade, nas festas. Na verdade, a vida era completamente urbana, mesmo a gente morando em uma área rural. Meu irmão sempre foi um garoto doce, bondoso, educado. Assim como eu, ele foi criado para ser uma pessoa de família. Uma pessoa que escolherá uma profissão, formará família e prosperará demais. Naquele outubro de 2019, era uma sexta-feira, meu irmão contou em casa que iria a uma festa com seus amigos. A festa seria um sítio, um outro sítio que tem próximo do nosso. O sítio era usado para locação e ele estava vazio. Perto do sítio, há uma serra estranha, escura, sinistra. Uma serra que todos nós aprendemos a não ir nunca, jamais. A serra coleciona casos de avistamento, de assombração. Uma tal dama de branco, uma mulher brilhante e reluzente, usando um véu. Bom, sempre disseram isso e a gente fingia que acreditava. Porque essa história é bem velha, ela vem lá da época dos nossos avós, que falam dessa dama de branco, uma mulher brilhante. Quem é da minha região e segue o seu canal, vai identificar que serra eu estou falando. Naquela noite, meu irmão foi para a festa e eu fiquei em casa com os meus pais e o meu namorado. Acabamos por assistir filmes e comer pizza. Foi uma noite bem agradável. Quando era mais ou menos meia-noite, meu namorado e eu fomos para fora para nos despedirmos. Era aquele tipo de despedida de namorados, sabe, Luciano? Que um beijo de tchau demora meia hora? Acho que você me entende, não? Bem, eu estava lá com ele dentro do carro, até que eu interrompi nossa despedida e avisei que era melhor ele ir embora, porque estava ficando tarde e logo meu irmão chegaria. O que seria ruim, né, ele flagrar a gente ali. Eu não gostaria que meu irmão testemunhasse eu e meu namorado nos amassando no carro com os vidros embaçados. E eu lembro que o meu namorado até comentou. Já está na hora do seu irmão arrumar uma namorada, não? Várias meninas da cidade são afim dele, mas ele é muito tímido, quieto, travado. A gente se despediu e eu voltei para casa. Bom, eu já estava praticamente dentro de casa, porque o carro do meu namorado estava estacionado bem em frente. Meu pai estava dormindo, mas a minha mãe estava apreensiva, tentando contatar meu irmão pelo celular. Eu falei para ela voltar a dormir que já era tarde e que logo meu irmão voltaria. Minha mãe, porém, disse que tinha tido uma sensação ruim e que não era costume do meu irmão fazer isso. O fato, Luciano e pessoas do canal, é que meu irmão não voltou. Durante a madrugada acordamos meu pai, pegamos o carro e fomos até o sítio da festa, pois o meu irmão não tinha voltado. O caseiro do sítio informou que nem teve festa naquele dia, que naquela noite ali o sítio ficou parado, vazio, e que ele tinha até ouvido o cachorro latir à noite, mas que só foi o único movimento que houve durante toda a noite. Só essa informação do caseiro fez a minha mãe desmaiar. Fomos para a cidade, rodamos a rodovia, perguntamos na delegacia, em hospitais, no IML, em bares, em prostíbulos, enfim. De manhã cedo, sem dormir, meu pai e minha mãe fizeram um boletim de ocorrência. Eu postei a foto do meu irmão nas redes sociais, descrevi a roupa e deixei os contatos. Nós já esperávamos pelo pior. Minha mãe foi falar com os amigos do meu irmão e eles desconversaram, disseram apenas que se encontraram, beberam um pouquinho até tarde, depois se despediram, confessaram que não houve festa realmente, mas que realmente depois que eles se separaram, meu irmão foi para o sítio, para a nossa casa, e cada um foi para a sua casa. Aqueles foram os três piores dias da minha vida até então. Nós fomos convidados para falar na rádio da cidade. Fizemos um apelo, um canal da TV, famoso, mostrou a minha mãe com a camiseta estampada com a cara do meu irmão, apelando para que ele voltasse. Fizeram buscas no entorno da cidade, nada foi achado, nenhuma pista. Até que eu, na noite de segunda-feira, fiquei desolada, desesperada. Então peguei o carro do meu pai, sem avisar ninguém em casa, umas 10 horas da noite, e fui para a cidade. Eu vi na praça da igreja, durante a noite, uma roda de meninos. Estavam conversando. Eu reconheci, eram os amigos do meu irmão. Rapidamente, eu mandei uma mensagem para o meu namorado me encontrar na praça, e já fui correndo falar com os garotos. Assim que eu joguei o carro na calçada, cheguei lá, e eles me viram e já quiseram ir embora, mas eu implorei, eu chorei, eu gritei, eu até ameacei. Falei para eles me contarem detalhes de tudo o que tinha ocorrido naquela noite, da sexta passada, para eu ver se eu pegava alguma pista. E eles falaram para mim que já tinham contado tudo para a minha família e para a polícia, até que o meu namorado chegou. Bom, nessa hora que ele chegou, eu não chamei ele à toa, Luciano. Meu namorado tem fama de perigoso na cidade, apesar de ser só fama mesmo. O pessoal da geração dele tem medo dele, e das histórias que contam sobre ele, apesar de que quase totalmente é mentira, é lenda. Mas o importante é que a gente quis usar aquela lenda ao nosso favor. Porque, ao verem o meu namorado, os amigos do meu irmão já começaram a tremer as pernas. E nessa hora eu pressionei os garotos. Meu namorado não falou nada, apenas ficou perto de braço cruzado. Então os garotos contaram o que realmente aconteceu. Bom, eles contaram a versão deles. Eles contaram chorando e depois disso foram embora. Assim que eu ouvi a história dos meninos, eu mandei meu namorado ir até a polícia dizer o que nós tínhamos acabado de ouvir, enquanto eu peguei o meu carro e voltei para o sítio para falar com a minha mãe e meu pai. No caminho eu fiquei pensando naquilo tudo que os garotos tinham acabado de me contar. E para você não morrer de curiosidade, Luciano, nem o pessoal do canal, eu vou contar para vocês. Eles contaram que não houve festa realmente no sítio na sexta. Porém, eles invadiram o sítio. Eles pularam o portão. Então o cachorro do caseiro apareceu, começou a latir, e eles correram para a parte de trás do sítio, que dá no sopé da serra. No sopé daquele morro, morro horrível e sinistro. Lá, nem o cachorro teve coragem de ir atrás deles. Eles ficaram mais relaxados, então. Pegaram nas mochilas garrafas de vodka, de uísque e cigarros proibidos para fumar. Ficaram lá a maior parte do tempo, todos, até meu irmão. Fumaram muito e beberam até não aguentar mais. Foi quando um dos amigos tocou no assunto da dama de branco, a mulher brilhante. Todos riram, mas com certo medo, exceto o meu irmão, que afirmou muito que aquilo tudo era e sempre foi uma mentira. Então, como os garotos sempre fazem, eles desafiaram o meu irmão a subir o morro no escuro, só com a luz do celular dele, pra provar se ele tinha realmente toda essa coragem e fé de que não existia a tal dama de branco, mulher brilhante. Meu irmão foi. Só isso, Luciano, já era motivo para que nós chamássemos a polícia e direcionássemos as buscas para a montanha. Afinal, ele podia ter caído em um buraco ou estar perdido. Eu até questionei o real motivo dos meninos não terem contado tudo isso pra polícia. E eles falaram que o real motivo deles não terem contado isso para a polícia e nem para ninguém viria agora. Com lágrima nos olhos, os meninos contaram que o meu irmão foi subindo e subindo a montanha, enquanto cantava uma música. só de bagunça. Até que ele parou de cantar e gritou. Um grito horrível, grito de dor e desespero. E a luz do celular dele se apagou. Nessa hora, os amigos do meu irmão disseram que subiram correndo atrás dele. Quando fizeram isso, eles falaram que viram algo horrível à medida em que se aproximavam do ponto onde meu irmão tinha gritado. tinha uma luz verde horrível, assustadora, que brilhava no meio das árvores. Mas não a ponto de iluminar assim e de conseguirem ver aquilo de longe. era uma luz verde escura. Foi o que eles falaram. E o meu irmão estava caído no meio dessas árvores com os braços abertos e as pernas abertas também. E tinha umas crianças pequenas, menores que um bebê, mas com a mesma proporção de um corpo de um bebê. E elas seguravam os braços e as pernas e a cabeça do meu irmão que tentava se debater. Então, do alto, veio uma luz branca que iluminou somente o corpo do meu irmão. E com essa luz desceu uma mulher de véu branco. Ela desceu pela luz. Eles não conseguiram ver essa mulher direito. mas disseram que ela agarrou o meu irmão e ele começou a gritar de dor. E aí pareceu que o sangue dele começou a sair pelos poros do corpo todo. Como se ele fosse uma esponja encharcada de sangue. E o meu irmão foi sugado. Teve o seu sangue sugado pelo corpo. Pelaquela mulher de véu. Então, a mulher abraçou o meu irmão, se deitou em cima dele e flutuou para cima com o corpo dele. E aquelas crianças pequenas correram para o meio do mato e sumiram. Os garotos disseram que depois de assistirem aquilo, aquele espetáculo assombroso, correram para a casa gritando e não se encontraram mais até aquela segunda-feira na praça em que eu flagrei eles que eles tinham se encontrado exatamente para conversar sobre aquilo e tentar entender e decidir se contava para mais alguém. Eu confesso que eu não liguei para a história ridícula de bêbado deles. Mas eu fiquei muito preocupada com o sumiço do meu irmão no morro. Meu irmão podia estar lá ainda ferido. Eu estacionei no meu sítio de qualquer jeito. Larguei o carro todo torto e corri para a minha casa para falar para os meus pais. De longe, eu já vi que a porta de casa estava aberta. Eu vi. Quando eu estava me aproximando de casa, meu celular tocou. Eu peguei e estranhei. Indicava que a ligação era do meu irmão. Como podia ser? Eu parei de correr. Eu estava ofegante ainda e eu atendi. E realmente era o meu irmão. E ele gritava no telefone e falava assim. Ai, ai. Está doendo demais. Chama o pai. Manda o pai me buscar aqui no morro. Eu estou aqui no morro. Vem agora. Está doendo. Ela quer me pegar. Vem me buscar. Eu tentei perguntar para ele onde ele estava certinho. Tentei responder, mas ele desligou ou a ligação caiu. Eu fiquei confusa. Mas eu já sabia que ele estava no morro. Então, ligando a história do morro com essa ligação, era praticamente certeza que a busca deveria ser feita no sopé da montanha. Eu entrei correndo na minha casa. Lágrimas corriam no meu rosto. Eu gritei chamando meus pais para virem correndo para a sala para eu contar para eles sobre o que eu tinha descoberto, que afinal podia ser uma boa notícia. Foi quando a minha mãe veio da cozinha, toda feliz e sorridente. Ela respirou o fundo e falou assim, Olha, Joana, olha só quem estava perdido, mas acabou de voltar para casa. Da cozinha veio o meu irmão, todo arranhado e machucado. Mas bem, a pele, o cabelo, o corpo, tudo estava meio sujo, meio machucado, mas tudo estava como o meu irmão sempre foi. Mas o olhar e o sorriso deixaram claro para mim que aquilo não era o meu irmão. E foi aí que o meu pesadelo começou. Quando o meu irmão veio da cozinha todo arranhado e machucado mais bem, eu nem quis me atentar para os detalhes do olhar e dos sorrisos sinistros e nem o fato dele ter acabado de me ligar pedindo socorro. Eu corri e o abracei e ele retribuiu. Foi maravilhoso tê-lo de volta. Eu perguntei a ele onde estava e o que tinha acontecido, mas a minha mãe pediu calma e falou para esperarmos ele se recuperar. Ele foi para o quarto tomar um banho e dormir enquanto minha mãe fazia um grande lanche para ele. A minha casa estava praticamente em festa. Uns 20 minutos depois, chegou meu namorado com a polícia. Meu pai não entendeu nada, mas nós explicamos sobre o que tinha sido relatado pelos meninos amigos do meu irmão. Os policiais se espantaram ao ver que o meu irmão tinha voltado. Ele pediu o policial que no dia seguinte nós fôssemos à delegacia explicar tudo, que isso era essencial. Bom, meu pai afirmou que sentia mesmo um débito com todos da cidade que se preocuparam e por isso ele decidiu fazer uma festa no sítio assim que pudesse nos próximos dias. Após o policial ir embora, meus pais quiseram saber que história os amigos do meu irmão tinham contado e eu expliquei. E também aproveitei para falar sobre a ligação que eu recebi e até para mostrar a chamada recebida. Meu irmão apareceu na sala nesse momento e falou que parte daquilo era verdade, principalmente o fato de eles terem consumido muito álcool e outras substâncias e também de ele ter ligado para mim. Porém, ele falou que ele ligou e deixou um recado na caixa postal. Eu procurei e não achei o tal recado, mas eu perguntei para o meu irmão quando ele tinha ligado e ele falou que tinha ligado quando ele estava perdido. Por fim, consideramos que a ligação havia sido algum erro da rede telefônica, um atraso, não sei, e eu tinha confundido o recado do meu irmão com a ligação. Provavelmente, eu deveria ter apagado o recado do nervosismo. Sei lá. Na hora, a minha confusão e quase loucura pareceram justificar o que era estranho e não estava se encaixando. O mais importante é que o meu irmão estava de volta e isso apagava tudo. No dia seguinte, nós fomos todos à delegacia e depois do meu irmão explicar em detalhes tudo o que tinha ocorrido com ele, que não foi nada de estranho, nós fomos liberados para andar pela cidade. Na explicação do meu irmão, ele havia apenas se perdido e rolado uma ribanceira, ficando desacordado e, posteriormente, confuso todo aquele período. Passeamos pela rua principal e fomos cumprimentados por todos. Meu irmão estava até que meio famoso na cidade. De noite, houve uma pequena comemoração no nosso sítio. Estranhamente, meu irmão não chamou os amigos dele. Meu namorado, quando chegou, disse que tinha encontrado um dos meninos amigos do meu irmão na cidade e que o garoto estava praticamente em choque pelo retorno do meu irmão. Meu namorado falou assim, nossa, aquele menino continua confirmando tudo o que eles nos contaram e ele diz que nem chegou a beber direito ou a usar nada naquela noite. Ele era o mais consciente de todos e ele confirma o que eles contaram. Eu ri da situação, mas durante a festa eu notei alguns comportamentos diferentes do meu irmão. Ele realmente não comeu e nem bebeu. Ele já não bebia mesmo normalmente, mas ele estava bebendo menos do que o normal, inclusive bebidas normais, como água e refrigerante ou suco. Ele estava bem solto, bem expansivo, coisa que também não era característico. Meu irmão costumava ser tímido. Ele estava naquele churrasco conversando com todos sem nenhuma timidez. Ele não estava simpático, porém, sua personalidade parecia livre de amarras. Ele parecia um adulto, um homem vivido, falando, uma pessoa experiente, não havia mais uma ligação entre nós, eu não sei explicar ao certo. Bem, a festa estava tranquila até que chegaram os policiais e quiseram conversar com o meu namorado. Meu namorado veio até mim nervoso e perguntou se eu podia emprestar algum dinheiro. Teria que ser acima de três mil reais para ele entregar aos policiais. Eu estranhei, eu não entendi, pedi para ele me explicar em detalhes, mas ele não explicou. Eu fui até o meu quarto, peguei o valor que eu havia guardado e eu entreguei o valor para o meu namorado e ele foi para perto dos policiais. Naquele churrasco, a primeira cena que eu presenciei que foi muito estranha foi o seguinte, em dado momento, meu pai decidiu que queria acender uma outra churrasqueira e pediu para o meu irmão fazer isso, enquanto o meu pai cuidava da churrasqueira principal. O problema é que o meu irmão, sem que ninguém visse, mas eu estava olhando, deixou cair um pouco de querosene dentro das chamas e subiu uma rápida e alta labareda, nada demais, nem chegou perto dele a labareda, mas ele ficou com muito medo, ele ficou apavorado, com medo extremo. Parece que só o calor daquela labareda já fez com que ele meio que se machucasse, porque ele deu uns passos para trás e caiu sentado no chão. Eu fui socorrê-lo, mas eu fui meio que rindo, porque parecia apenas um susto e realmente não havia acontecido nada com ele, porém, ele brigou comigo e foi para o quarto. Horas depois que a festa acabou, todos já estavam dormindo e eu decidi pedir desculpas para o meu irmão. Fui até o quarto dele de madrugada, mas ele não estava. A cama dele, inclusive, estava arrumada, tudo intacto. Eu olhei pela janela e vi, meu irmão, lá no campinho do sítio. Ele estava parado, bem, bem longe. Ele estava no escuro. Os olhos dele estavam vermelhos e acesos. Isso mesmo, não eram olhos humanos. De repente, do nada, ele se virou e olhou para mim, como se tivesse notado aquela distância que eu estava observando. Eu me assustei, dei um passo para trás e caí em cima da cama dele e acabei até dobrando o cobertor em cima do lençol. Não tive ânimo para arrumar. Corri e saí da janela. Fui para o meu quarto bem rápido e entender o que tinha acontecido. Olha, em questão de dois segundos, eu juro que eu ouvi passos e a porta do meu quarto se abriu. Era o meu irmão. Ele olhou para mim, mas eu fingi que eu estava dormindo. Fiquei deitada na cama de olhos fechados. Ele me observou e saiu. Olha, Luciano, é impossível atravessar aquela distância de onde eu o vi no campinho tão rápido até a nossa casa e tão rápido até o quarto. Como ele fez aquilo em questão de segundos e por que os olhos dele lá no campinho pareciam brilhar uma luz vermelha? No dia seguinte, eu acordei e passei no quarto dele e a cama ainda estava arrumada. Porém, o cobertor ainda estava dobrado sobre o lençol como eu havia deixado. Ou seja, ele não tinha ido dormir na própria cama. Meus pais e ele já estavam tomando café. Meu irmão não comeu nada. Tomou apenas leite com muito, muito açúcar. Olha, a quantidade de açúcar que ele colocou foi bizarra e exagerada. Ele notou que eu estava vendo e sorriu e piscou para mim com um olhar estranho e maligno. Mais tarde, eu encontrei o meu namorado e nós brigamos. Isso porque ele me explicou que precisava dar regularmente dinheiro para os policiais porque eles haviam prendido ele enquanto ele trabalhava para os fazendeiros. Flagraram ele fazendo umas queimadas ilegais. Ele me disse que usava gasolina e maçaricos. Os policiais tinham pego ele fazendo aquilo e prendido. Então, para não ser atuado, ele pagava sempre aqueles dois policiais. Nós discutimos um pouco. Ele me pediu desculpas, mas quando estava me levando para casa, nós vimos na estrada ao longe meu irmão. Isso mesmo, ele estava passando pela porteira de uma fazendinha pequena que tem mais ou menos numa distância de uns dez quilômetros do meu sítio. Nós vimos ali o meu irmão, eu falei, olha, é o meu irmão, mas meu namorado disse que não era, que eu estava confundindo as pessoas, afinal, o que o meu irmão estava fazendo tão longe de casa? Quando chegamos na minha casa, nós brigamos e fizemos as pazes e tudo ficou bem. Meu irmão acabou chegando alguns minutos depois de nós e o meu namorado até ironizou, ele falou, viu como não era ele? Não seria possível ele ter vindo tão rápido daquela fazendinha até aqui. Eu tinha certeza que era meu irmão, eu conheço muito bem o meu irmão, mas eu não falei mais nada. No dia seguinte, recebemos a notícia de que quatro cavalos daquela fazendinha tinham morrido. Eles haviam sido drenados, não havia mais sangue naqueles quatro animais. Ninguém na região sabia explicar o porquê, mas eu desconfiava. Alguma coisa estranha tinha acontecido com o meu irmão. Assim que eu soube dos cavalos que morreram, eu juntei com os fenômenos estranhos que estavam acontecendo e deduzi que alguma coisa tinha acontecido com ele lá na serra. Alguma coisa tinha pego ele. Eu fui para a cidade atrás dos amigos do meu irmão e eu descobri que todos, todos, exceto um, tinham saído da cidade e esse único amigo que havia ficado não estava na casa dele. Era o menino mais sem juízo da turma. Era o mais perdido nas drogas, na bebida e na irresponsabilidade. Porém, como ele não estava na casa dele, eu decidi rodar a cidade. Encontrei com o meu namorado e contei para ele toda a história, tudo o que eu havia presenciado e até a questão dos animais que haviam sido drenados o sangue deles. Obviamente, meu namorado não acreditou em nada. Ele achou que eu estava louca mesmo. Em paralelo, ele me contou que ele havia dado dinheiro para aqueles policiais que estavam pressionando ele e ele tinha avisado aos policiais que não daria mais dinheiro, não alimentaria mais essa extorsão. Ele disse aos policiais que da mesma maneira que ele havia sido pego no crime de executar uma queimada, eles estavam cometendo um crime de extorsão e que meu namorado também tinha testemunhas que podiam comprovar. Segundo ele, parece que os policiais meio que aceitaram essa pressão e se contentaram com o dinheiro que já haviam recebido. Nós almoçamos na cidade mesmo e eu encontrei no restaurante a mãe do garoto do menino lá que é amigo do meu irmão o que havia ficado na cidade o único. Ela me contou que o filho dela estava voltando para casa que se eu quisesse falar com ele eu poderia encontrá-lo lá. Ela falou assim Ah, o meu filho deu apenas uma saídinha hoje cedo com o seu irmão. Ela reforçou isso mesmo seu irmão passou lá e disse que queria mostrar um ninho de mariposas brancas e eles saíram mas já estão voltando ou na verdade até já voltaram. Olha, eu me assustei demais com aquela informação. Terminamos de comer rápido apressadamente e fomos em algumas lojas da cidade e cerca de duas horas depois eu passei na casa do amigo do meu irmão. O menino estava lá e estava completamente estranho. Ele nos viu e sorriu de maneira maligna aquela mesma maneira que o meu irmão sorria. Ele recebeu a gente pela porta mesmo estava com uma roupa mais sóbria sem rasgos nem sujeira muito diferente do que ele usava normalmente. Ele conversou com a gente falando baixo e corretamente sem usar gírias nem palavrões até seu cabelo estava arrumado. Eu pedi para ele para dar alguns detalhes de tudo que tinha acontecido naquela noite e até expliquei para ele que o meu irmão estava agindo estranho. O garoto falou para mim que era tudo impressão da minha cabeça que o meu irmão estava bem que eles haviam acabado de sair e que tudo ficaria bem. Eu comentei que eles tinham ficado com medo do meu irmão antes e tal se ele continuava ainda com aquele medo mas o garoto explicou que o medo havia passado e que tinha tudo sido apenas uma grande confusão. Olha eu realmente desisti aí de investigar qualquer coisa. O garoto estava estranho mas tinha perdido o medo. Talvez eu estivesse mesmo vendo coisas. meu namorado me levou para casa era fim de tarde chegamos no sítio e não tinha ninguém em casa demos a volta e vimos meu pai vindo dos fundos da casa ele nos contou chateadíssimo ele falou assim olha só aconteceu um troço ruim e muito estranho o segundo andar da nossa casa quase inteiro está mofado tá um cheiro insuportável e tem uns vermezinhos pequenos em todo canto eu fiquei chateada mas aí meu pai ainda incluiu mais uma informação o pior é que o foco da umidade e do bolor é o quarto do seu irmão nesse momento olhei para o meu namorado que ficou inexpressivo então meu pai ainda falou mais uma coisa ah e tem outra coisa ruim o gaguinho nosso cachorro morreu ele está lá atrás ele está todinho magro e seco eu nunca vi isso eu chorei muito e abracei meu namorado eu adorava o gaguinho meu pai convidou a gente para entrar e eu perguntei da mamãe então o papai respondeu sua mãe saiu com seu irmão faz umas duas horas ele disse que queria mostrar para sua mãe um ninho de mariposas brancas aqui perto eu e sua mãe achamos esquisito mas ela aceitou ir porque nós estamos notando que o seu irmão está estranho e queremos agradá-lo eu simplesmente não acreditei era surreal eu cheguei nesse momento até brigar com meu pai porque qual era a lógica da minha mãe sair com meu irmão para ver insetos meu pai argumentou novamente é filha sua mãe ela está preocupada com seu irmão né eu juro que eu tive vontade de brigar mais porém eu estava arrasada por causa do meu cãozinho o gaguinho e preocupada com o mofo na área dos quartos ficamos eu meu namorado e meu pai arrumando tudo limpando o gaguinho coitado nem teve um enterro decente estava acontecendo alguma coisa em casa eu expliquei por cima para o meu pai falando que o meu irmão tinha trazido alguma coisa maligna lá da serra falei do mofo dos olhos vermelhos do amigo dele da cidade de termos visto ele na fazenda dos cavalos que foram mortos eu falei tudo meu pai disse que chamaria um padre para benzer o nosso sítio eu falei que não era bem o que ia resolver mas ele falou que ele e a minha mãe tinham muito respeito e crença naquilo e que um padre ajudaria sim na sala ficamos esperando minha mãe chegar por um longo longo tempo nem ela e nem meu irmão chegaram já passava da meia noite meu pai ligava para eles a todo minuto e só dava a caixa postal então ouvimos barulhos de carro e fomos para fora havia quatro carros entrando no nosso sítio eram pessoas de outras cidades homens mais velhos algumas mulheres eles se identificaram como estudantes de astronomia amadora e ufologia eles pediram para usar o banheiro e beber água nós somos muito hospitaleiros e conversamos bastante com eles estávamos preocupados com a minha mãe e o meu irmão por isso aceitamos aquela distração inesperada falaram sobre muitas coisas que tinham visto no céu da região ultimamente meu pai citou a lenda da mulher reluzente da serra a tal dama de branco um dos caras falou sobre a mãe de sangue ele explicou que a mãe de sangue era uma espécie de alienígena muito citada na literatura do mundo todo uma lenda que remontava os índios brasileiros sobre uma espécie de água-viva gigante ou mariposa gigante que vivia no alto das árvores em vários países como se fosse uma raça de alienígenas que caiu na terra há milênios e tentava sobreviver escondida e espalhada pelo mundo em um número muito reduzido claro que o homem explicou que isso era apenas uma lenda uma crendice que rolava entre os ufólogos óbvio que meu pai não acreditou mas eu fiquei preocupada então minha mãe e o meu irmão chegaram ficamos aliviados mas minha mãe que geralmente é educada e hospitaleira expulsou os estranhos de casa eles agradeceram a água e foram embora nós fomos para dentro meu pai perguntou o motivo dos celulares estarem desligados e eles desconversaram minha mãe estava estranha sombria e com aquele sorriso muito maligno meu pai contou do gaguinho e do mofo nem ela e nem o meu irmão ligaram também não comeram nada naquela noite assim que chegaram e ignoraram as comidas apenas ficaram um pouco conosco e depois foram dormir eu estava angustiada aquilo não era normal de jeito nenhum algo tinha pego eles com certeza tentei mostrar para o meu pai mas ele não acreditou mandei mensagem para o meu namorado e ele disse que viria bem cedo me buscar para que eu não ficasse na casa eu confesso que eu não dormi aquela noite fiquei preocupada com meu pai pensando em um jeito de fazer a minha mãe e meu irmão voltarem ao normal fiquei pesquisando esses lances de abdução troca e invasão de corpos etc encontrei muita coisa na internet mas tudo exagerado e fantasioso e o que eu estava vivendo era real muito real próximo e verdadeiro no meio no meio da madrugada eu fui para a cozinha beber água fiquei por lá mesmo sentada pensativa e triste então ouvi um barulho do lado de fora da porta um som vindo de baixo como se fosse um cachorro um cãozinho cheirando o vão da porta pensei no gaguinho mas lembrei que o meu cãozinho estava morto mesmo assim eu fui até a porta da cozinha e destranquei o que eu vi eu jamais vou esquecer tinha um bebê pequeno como se fosse um bebê menor do que um bebê era todo negro e musculoso suas bochechas eram grandes e seus olhos vermelhos seus dentes eram pontiagudos e triangulares e ele emitia um som horrível eu bati a porta na cara do bicho e ele voou longe mas logo voltou correndo e ficou arranhando a porta e rosnando então ouvi um barulho vindo de trás de mim quando eu me virei e olhei para trás eu vi no escuro quatro olhos vermelhos me olhando e se aproximando eram duas pessoas cada uma com dois olhos vermelhos eu gritei e lá fora o céu estava povoado inteiro por lençóis brilhantes que voavam em círculos em torno da nossa casa eram como mariposas de luz águas vivas panos brilhantes no espaço a minha pressão caiu imediatamente e eu desmaiei quando eu acordei eu estava na minha cama era cedo demorou um pouco para eu me lembrar do que tinha acontecido na noite anterior mas quando eu me lembrei pulei da cama desesperada era bem cedo olhei pela janela e os nossos carros estavam todos estacionados perto da entrada fui para o corredor e quando passei em frente ao quarto do meu irmão estava um terrível cheiro de mofo olhei pela fresta da porta e vi meu irmão sentado na cama com a coluna bem retinha e os olhos abertos ele parecia um robô voltei para o meu quarto e peguei um canivete então passei novamente em frente ao quarto do meu irmão e ele sem me ver falou lá de dentro do quarto pode entrar Joana a porta está aberta meu irmão nunca havia me chamado pelo nome daquele jeito o que foi muito estranho de ouvir eu empurrei a porta e encarei ele o canivete estava no meu bolso meu irmão não falou mais nada ficou quieto esperando que eu me aproximasse quando eu estava perto dele ele apenas sorriu aquilo me tirou do sério e eu enfiei a mão no bolso e peguei o canivete apontei para ele para bem perto da cara dele então lentamente ele fechou os olhos e se deitou na cama me ignorando completamente do nada ele fingiu que estava dormindo eu não entendi aquela atitude e gritei o que você fez com meu irmão fala comigo então escutei atrás de mim alguém falando o que é isso o que está acontecendo eu olhei para trás tinham acabado de entrar no quarto meu pai e a minha mãe meu pai começou a gritar comigo ele queria saber o motivo de eu estar apontando um canivete para o meu pobre irmão que dormia feito anjinho eu tentei explicar mas aí meu irmão fingiu que acordou e perguntou o que estava acontecendo eu fiquei com ódio e tentei falar mas não adiantou meu pai me mandou ir para a cozinha minha mãe ficou no quarto para conversar com o pobrezinho do meu irmão na cozinha eu tentei todas as maneiras explicar para o meu pai contei rapidamente para ele um resumo sobre a experiência da noite anterior e ele me perguntou ah tá você viu uns bichos estranhos voando outro tentando entrar aqui no chão aí desmaiou na cozinha como foi isso quem te levou para a cama então eu não sabia o que responder realmente eu não sabia como eu tinha ido parar na minha cama então minha mãe chegou na cozinha e falou fui eu eu a encontrei desmaiada no chão chamei o seu irmão e a gente te levou para o quarto sua ingrata estava na cara que eles não tinham me encontrado no chão eles eram os donos daqueles olhos vermelhos horríveis que eu tinha visto meu pai olhou com muito desprezo para mim eu insisti demais para que meu pai acreditasse eu não tinha mais coragem de olhar nos olhos da minha mãe e nem do meu irmão eles me chamaram para tomar café mas eu neguei mandei uma mensagem para o meu namorado vir me buscar ele respondeu que não podia ir naquele momento porque estava na oficina de um amigo tratando de trabalho e eu fiquei com muita raiva então fui tomar banho e me arrumar e quando eu voltei para o meu quarto minha mãe estava mexendo no meu celular eu perguntei o que é isso o que você quer ela não falou nada apenas continuou mexendo eu ignorei também me sequei e me troquei então falei para ela quando você enjoar de tentar desbloquear o meu celular me avisa que eu quero o meu aparelho de volta tá ou você pensa que eu sou meu pai que não bloqueia nada nunca do celular e qualquer um pode mexer e ver qualquer coisa então ela respondeu secamente nós já desbloqueamos o seu celular ontem à noite com a sua digital quando você desmaiou ao ver os nossos olhos eu fiquei com medo mas também com ódio e eu gritei o que? ela sorriu se levantou foi até a porta então disse filha você pode ir conosco até a serra? chegou a sua vez eu acho que foi o meu maior medo até hoje na hora eu peguei meu celular e saí correndo desci as escadas muito rápido e eu estava chorando meu pai me segurou lá embaixo filha o que está acontecendo? minha mãe desceu logo atrás de mim e eu fiquei gritando e chorando eles querem me levar pai não deixa pelo amor de Deus não deixa minha mãe falou fingindo preocupação filhinha você anda muito nervosa você tem que dar uma volta comigo e seu irmão você não quer ver o ninho das mariposas brancas? eu ignorei o que ela disse e gritei para o meu pai pai por favor deixa eu sair deixa eu ir para a cidade resolver umas coisas por favor meu pai sem entender nada respondeu com calma de jeito nenhum você vai dirigir assim eu te levo depois te busco eu aceitei qualquer coisa era melhor do que ficar lá minha mãe quis ir junto mas meu pai disse que era melhor não por causa do meu estado de nervosismo no caminho eu chorei muito quando parei de chorar eu falei assim pai você precisa acreditar em mim eu nisso meu pai me interrompeu filha eu não sei como mas eu acho que você deve ter razão eu acredito sim que tem alguma coisa errada eu me espantei e fiquei olhando para ele e ele sorriu para mim e falou assim filha eu conheço a sua mãe eu durmo com ela desde o século passado meu anjo eu sei que tem algo estranho com ela e com seu irmão também não sei o que é eu não acredito nessas besteiras que você falou de alienígena você ficou impressionada com as coisas que aquele pessoal da ufologia falou eu tentei explicar para ele novamente mas ele não acreditou eu falei para ele que mamãe queria me levar para a serra e que era a minha vez segundo ela e que provavelmente eu voltaria estranha igual o meu irmão e ela estavam e meu pai respondeu nem ferrando eu deixo nada de ruim acontecer com você meu amor fica tranquila eu vou resolver de vez isso aí com a mamãe e com o seu irmão eu perguntei como e ele falou eu sou ou não sou o homem da casa eu vou botar ordem nesse galinheiro ora vou descobrir porque eles estão estranhos e vou resolver eu quero todo mundo bem nesse fim de semana ainda eu falei para ele tomar cuidado mas ele ainda me ironizou filha você não disse que a mamãe falou que é a sua vez de ficar esquisita então nesse caso eles não querem nada comigo ainda ele falou brincando porque não acreditava mesmo em nada daquilo meu pai me deixou na oficina do amigo do meu namorado antes de se despedir ele falou qualquer coisa me liga eu vou resolver agora mesmo com a sua mãe e o seu irmão tá tchau te amo meu pai foi para casa e eu me senti até que bem eu sabia que ele resolveria do jeitão grosseiro dele ou melhor ele tentaria porque eu não sabia como aquilo deveria ser resolvido meu namorado ficou muito feliz de eu ter ido até ele mas um pouco constrangido ele estava justamente negociando para realizar um trabalho de queimada clandestina com aquele amigo dele o cara da oficina e ele sabia que eu reprovava tudo que era ilegal eles combinaram que meu namorado queimaria um espaço de uma fazenda sob encomenda do próprio fazendeiro o amigo dele deu para ele uns combustíveis e um borrifador bem grande nós nos despedimos do amigo dele e eu falei para o meu namorado que ele estava arriscando tudo novamente arriscando ser preso nós não brigamos porque eu não aguentaria mais um conflito na minha vida ele me explicou que era o último trabalho e que nós poderíamos ir embora se eu quisesse eu poderia continuar estudando mas morando com ele que o amigo da oficina havia indicado para ele um emprego na cidade vizinha e que após essa última queimada ele receberia uma boa grana eu falei que não aceitava aquilo mas que a minha preocupação naquele momento era outra então detalhei a ele tudo o que tinha acontecido ele falou então você não pode voltar para sua casa até seu pai resolver tudo eu concordei fomos para a casa dele passamos amanhã e o começo da tarde juntos após o almoço eu propus e se a gente for investigar agora enquanto ainda está claro lá na serra ele concordou na hora e no carro dele mesmo nós fomos até lá para não precisar pular o portão do sítio daquele sítio de locação perto da serra nós andamos mais um pouco alguns quilômetros para frente e acessamos a serra por outro lado o lado esquerdo o melhor é que pelo ponto que nós fomos deu para subir parte do caminho de SUV mesmo depois seguimos o caminho a pé em direção mais ou menos da clareira onde tudo tinha ocorrido com meu irmão segundo a descrição dos amigos dele não foi difícil encontrar porque calculamos mais ou menos onde daria a trilha do sítio de locação até meados da serra e traçando um caminho mental deduzimos mais ou menos onde a tal clareira ficava chegamos lá e eu falei acho que foi aqui que aconteceu tudo com eles com meu irmão e a minha mãe além do outro amigo dele daquele amigo lá meu namorado agachou e ficou procurando coisas pistas né eu também não tinha mesmo nada de especial exceto que o espaço entre as árvores era quase simétrico olhei para as copas das árvores altas com muito medo de ver algo feio mas não tinha nada para não dizer que tudo estava 100% normal havia manchas pretas nos troncos e no chão manchas parecidas com um bolor já ia começar a escurecer e eu falei para voltarmos e meu namorado concordou tirei umas fotos do local e fiz filmagens também não deu para acessar a internet de lá para mandar mensagens ou ler mas pelo menos na hora eu fiquei feliz de ter registrado tudo bom quando íamos saindo eu ouvi um som vindo do mato na nossa frente eu assustei em silêncio apontei o ponto de onde tinha vindo o som para o meu namorado que pegou um galho que estava no chão um galho grande e foi até lá o mato continuava se mexendo ele foi olhou então disse que droga é essa eu fui até ele ele fez sinal para eu ficar longe mas eu desobedeci e fui tinha na verdade um daqueles bebês fortes negros com olhos vermelhos garras e dentes ele estava comendo uma enorme ratazana eu peguei meu celular e tirei uma foto o bicho olhou para a gente com a boca cheia de sangue e rosnou meu namorado bateu com o galho no bicho que gritou e tentou morder o galho meu namorado insistiu muitas e muitas vezes bateu muitas vezes naquele bicho nojento com muita força até que o bicho morreu despedaçado como um pilão meu namorado continuou macetando os restos daquele animal esquisito o galho ficou sujo de sangue branco e leitoso daquele bicho eu falei para voltarmos para casa e ele disse amor eu acredito em você é tudo verdade mesmo tem alienígena aqui a gente vai ficar famoso até que eu ouvi vindo de trás de mim uma voz me chamando Joana olhei toda arrepiada e lá estavam meu irmão e o amigo dele eu perguntei o que ele estava fazendo lá e ele respondeu eu passei a manhã toda aqui e depois resolvemos voltar vocês é que não deviam estar aqui e não deviam ter feito o que fizeram meu namorado ficou enfesado então falou eu fiz e faço de novo eu não gosto desses bichos e também não gosto de nerd mas sempre te respeitei só que hoje eu e você vamos acertar as contas com o galho na mão meu namorado partiu para cima do meu irmão e do amigo dele nem precisaria do galho porque meu namorado era quase o dobro do tamanho do meu irmão e daquele amigo magrelo dele além de muito experiente em brigar também porém o que aconteceu foi o contrário meu irmão segurou o galho no ar antes de receber a paulada então arrancou com grande facilidade das mãos do meu namorado e bateu muito nele parecia que o meu irmão estava fortíssimo ele deitou meu namorado no chão e deu muitos socos muitos eu fui me aproximar para socorrer mas o amigo do meu irmão me segurou nessa hora os olhos do menino se acenderam vermelhos e os olhos do meu irmão também os dentes deles todos os dentes ficaram pontiagudos o menino me jogou no chão e começou a me chutar chutou minha barriga pisou na minha cabeça me deu socos eu gritava de dor meu namorado também apanhou muito estávamos com os rostos desfigurados e dentes quebrados eu não tinha mais forças para fazer nada meu namorado tossia e cuspia sangue meu irmão falou assim vocês mataram uma pupa elas demoram 30 anos para virarem uma mãe agora nós vamos converter vocês dois ao estágio de soldados como nós em breve haverá muitos soldados e muitas pupas e a mãe vai poder descansar enquanto formamos outras mães eu perguntei entre choro e sangue onde estava de verdade o meu irmão e onde estava a minha mãe e ele respondeu seu irmão e sua mãe já morreram eles morreram na conversão a conversão mata porque a mãe tira todo o sangue da pessoa e coloca um ovo no cérebro um ovo nosso que forma um soldado as pupas são filhos puros e os soldados são como nós filhos convertidos as mães de todo o mundo estão muito sozinhas há milhares de anos e agora elas decidiram tomar conta de vez e acabar com a solidão então eles se afastaram da gente e foram para perto do mato lá ficaram gritando e soltando um som horrível esse som chamou várias pupas vários daqueles bebês que vieram do mato e pularam na gente e começaram a morder nossos braços e pernas a dor era horrível e intensa eu não sei como mas meu namorado se levantou com vários os bichos daquele grudados nele e veio me ajudar ele foi arrancando os bichos de cima dele e de mim em seguida ele também me levantou então saímos correndo os bichinhos os bebês as pupas perseguiram um pouco a gente mas depois pararam meu irmão e o amigo dele ficaram lá a gente correu bastante até que meu namorado caiu no chão ele estava péssimo horrível todo mordido arranhado e espancado sangrava muito e eu também eu falei levanta amor pelo amor de Deus levanta ele não conseguia ele só tossia sangue e gemia ele falou assim vai embora desce o barranco e vai pra estrada chama a polícia se salva pelo amor de Deus eu te amo eu fiquei chorando mas ele apagou ele desmaiou eu ouvi sons e pensei que íamos ser encontrados então fiz o que ele falou mesmo contra minha vontade larguei ele lá e ao invés de ir em direção ao nosso carro quer dizer ao carro dele que estava perto eu corri para a lateral sentido estrada corri muito até que tropecei e rolei o barranco até lá embaixo toda arrebentada fiquei não sei quanto tempo caída no sopé da serra insetos começaram a subir em mim e eu tive que tomar coragem e me levantar toda quebrada fui andando sem condições mais viva e sem nenhum membro quebrado graças a Deus eu não sabia onde eu estava um dos meus olhos mal abria meu corpo todo doía muito eu estava no sítio vazio aquele sítio da locação eu tinha caído na parte de trás andei um pouco e caí perto da casa do caseiro foi quando eu ouvi um cachorro latindo se aproximando eu estava sem forças então eu pensei agora eu vou morrer então é assim a minha morte só que alguém gritou quieto quieto rapaz era o caseiro do sítio ele me viu e levou um grande susto eu pedi socorro e ele falou que ia chamar uma ambulância mas eu falei liga para o meu pai ele me levou para o sofá da casa dele me deu água fui me acalmando e melhorando e ele foi cuidando um pouco levemente dos meus ferimentos e eu falei liga na minha casa mas se atender uma mulher desliga ele ligou passei o número claro mas ninguém atendeu então eu mandei ele ligar no celular do meu pai e disse a mesma coisa passei o número ele ligou e meu pai atendeu e então ele me deu o aparelho e eu falei pai socorro a gente tem que voltar lá na serra eles vão matar o meu namorado me ajuda pai meu pai falou assim filha pelo amor de Deus onde você está eu estou preocupado o que aconteceu estou te ligando no seu celular desde cedo eu falei onde eu estava e meu pai veio em grande velocidade até o sítio até a casa do caseiro ele chegou com a cara apavorada e eu expliquei que o meu celular ficou fora de área e que agora estava perdido no mato agradecemos o caseiro o homem parecia inconformado ele falou assim essas estranhezas precisam acabar já faz 30 anos que eu fico sabendo de histórias assim eu não aguento mais eu juro que se eu ver mais um brilho esquisito ali no morro eu mesmo vou lá matar a dama de branco meu pai achou até um pouco irônico engraçado me pegou no colo preocupado e me colocou no carro dele eu perguntei da mamãe e ele disse que ela não estava em casa eu pedi para o meu pai voltar para a serra falei que não tinha como irmos para casa ou para um hospital porque não podíamos de maneira alguma deixar meu namorado lá ele ainda estava vivo meu pai ficou relutante porém concordou aparentando muito contra gosto ele até avisou filha se não acharmos o seu namorado nós vamos para um hospital você tem certeza que foi seu irmão e o amigo dele que fizeram isso com você eu falei sim mas eu não acho que ele é mais o meu irmão foi ele o amigo dele e um seres meu pai parecia não acreditar ele subiu pelo outro lado não por onde eu e meu namorado tínhamos ido mas por outro caminho pela direita era um acesso que dava para uma estrada ou seja no meio era o local do sítio de locação à esquerda do sítio era por onde eu e meu namorado havíamos subido dessa vez meu pai estava subindo pela direita eu pedi para o meu pai parar e apontei olha pai eu deixei ele caído naquela direção mas tem a clareira no meio com aqueles bichos e talvez o meu irmão e o amigo dele a gente tem que ir para lá mas tem que desviar da clareira não podemos passar no meio da clareira de jeito nenhum a gente tem que desviar de qualquer jeito e só dá para ir a pé meu pai falou assim filha você não vai comigo tá de jeito nenhum fica aqui que eu vou lá buscar o seu namorado então meu pai pegou a lanternona dele e saiu e eu fiquei no carro inquieta por 5 minutos mais ou menos até que eu comecei a mexer nas coisas e vi o celular do meu pai largado na lateral da porta do motorista eu peguei o aparelho que ele nunca bloqueia e mexi tinha várias mensagens de whatsapp do meu pai para mim várias enviadas durante o dia e eu li filha estou no banheiro aqui de casa agora mamãe disse que já que eu ajudei você a ficar longe ela quer me levar para ver o tal ninho das mariposas brancas eu li aquilo e fiquei gelada então havia alguns áudios do meu pai sussurrando para mim filha eu falei que não quero ir mas a mamãe e o seu irmão insistiram que eu preciso ver algo não sei como mas eles não mudam de opinião eu inventei várias desculpas mas eles ficam em cima depois tinha outro áudio do meu pai filha eles disseram para irmos agora que é rapidinho eu estou indo com eles mas não se preocupa eu te amo filha vai ficar tudo bem esse áudio foi interrompido antes dele terminar de falar com a minha mãe gritando vamos vem tem que ser agora meu pai tinha tentado mandar esse áudio um pouco depois do almoço ou seja era para eu ter recebido mas provavelmente minha mãe tinha feito alguma coisa no meu aparelho para me tirar de área e eu não havia notado fiquei apavorada mas foi tarde demais nem deu tempo de entender direito o que tinha acontecido eu ouvi um som horrível e um bicho pulou em cima dos parabrisas do carro era como se fosse um daqueles bebês mas já estava bem maior e tinha asas grandes marrons e peludas com algumas manchas pretas ele tinha olhos vermelhos e antenas pequenas saindo de cima dos olhos ele gritou e eu gritei mais ainda foi nesse segundo que meu pai abriu a porta do carro lá fora estavam com meu pai meu irmão e a minha mãe eles todos sorriam de maneira maligna e meu pai também e meu pai falou assim vem vamos eu te pego está na hora da sua conversão eu esperneei o caminho todo até a clareira gritei muito por socorro ninguém falava nada até que meu irmão quebrou o silêncio eles mataram uma pupa a mãe vai então meu pai interrompeu a mãe é sábia as outras mães fizeram muitas pupas e muitos soldados é hora de glória e não de reclamações eu pedia para meu pai me soltar eu implorava para minha mãe e meu irmão voltarem a ser o que eles eram mas não adiantava nada até que chegamos na clareira estava tudo muito escuro e eu tive certeza esse é o meu fim assim como os meus pais e o meu irmão morreram e foram substituídos agora é a minha vez eu estava inconformada pois meu pai havia sido transformado durante o dia era para eu ter sido convertida mas como fiquei com meu namorado eles pegaram meu pai e ele havia me enganado o tempo todo quando me pegou na casa do caseiro ele me levou até lá em cima com a minha vontade e foi lá chamar a minha mãe e o meu irmão para me pegarem então meu pai me jogou no chão com força e a minha mãe falou calma se danificar muito mais a mãe só vai conseguir se alimentar e a mãe não vai conseguir colocar nela um soldado então não judia muito do corpo dela meu irmão gritou para o meio do mato e vários bebês aquelas pupas vieram correndo e ficaram segurando os meus braços e pernas seguraram com força enfiando as garras na carne eu gritei de dor e chorei no meio do mato tinha uma luz fraca e amarelada dançando meio alaranjada também mas outra luz muito mais forte veio de cima era uma luz branca intensa que iluminou meu corpo todo e eu relaxei era uma luz linda e mágica meus músculos se soltaram e eu tive a mais bela visão de toda a minha vida do alto ela estava lá a mãe de sangue a dama reluzente a mulher de branco a mariposa a água viva meu Deus como ela era perfeita ela imitava mesmo uma mulher mas ela não era algo da terra e não era nem um pouco humana não era humana de maneira nenhuma era uma mistura de inseto e água viva do tipo caravela a cabeça era pequena e ela era inteirinha branca com quatro olhinhos pretos redondos e brilhantes sua boca era minúscula e não tinha nariz parecia ter um véu que lembrava ser longos cabelos ou asas era como um lençol branco brilhante florescente radiante não sei emitia um calor acalentador parecia uma santa de braços abertos acolhedora e acalentadora mentalmente ela disse para mim dentro da minha cabeça calma criança o momento de dor acabou agora é chegada a era da paz da luz é a época de glorificar a santa união venha para mim fique comigo deixe seu sangue ser o meu sangue e a sua carne ser a minha carne era lindo e perfeito eu seria a sua noiva a sua seguidora a sua filha a sua alma gêmea tudo o que eu queria naquele momento era me entregar aquela luz perfeita e hipnotizante então ela veio descendo lentamente eu senti meu sangue fervilhar e se mexer de maneira estranha senti minha pele inchar como se o sangue fosse atraído ou o ferro do sangue fosse puxado para ela começou a doer e a dor foi crescendo e doeu muito mas eu estava amando aquilo minha mãe meu irmão e meu pai me olhavam com orgulho e logo eu seria um deles porém aconteceu que aquela luz amarela alaranjada no meio da floresta foi crescendo e crescendo até se revelar uma grande labareda de fogo meu namorado todo arrebentado mas semi-recuperado estava com seu borrifador de querosene lançando chamas para todos os lados ele tinha se lembrado do que eu havia falado sobre aquele incidente da labareda da churrasqueira com meu irmão ele invadiu a clareira com muita revolta estava ferido indignado espalhando o inferno por onde passava meu pai foi o primeiro a ser queimado suas costas foram encharcadas com aquele líquido incandescente meu pai se debateu se jogou no chão e o fogo se espalhou então meu namorado lançou sua mistura que eu tenho certeza que ia além do querosene obviamente no meu irmão e na minha mãe eles tentaram fugir gritaram guincharam e urraram mas não adiantou tudo estava em chamas vários bebês pupa chegaram para ajudar mas também morreram dolorosamente a clareira inteira começou a encandecer a mãe de sangue apagou sua luz e tentou voar novamente para cima mas eu recuperada daquela hipnose voltei a ter ódio dela então agarrei as suas asas com força meu namorado notou a minha intenção e tacou fogo em cima daquele alien rei ou alien rainha em chamas ela caiu no chão perto de mim ficou em pé urrando das costas dela da região que seria a cintura saiu um ferrão brilhante e atacou meu namorado atravessando o peito dele e o tambor de querosene que inflamou meu namorado acendeu como uma tocha diante dos meus olhos eu gritei ao vê-lo sofrendo mas a sua morte foi muito rápida a mãe de sangue presa o meu namorado pelo ferrão de escorpião balançou tentando se livrar dele mas as chamas foram subindo por sua cauda e a atingiram rapidamente ela correu tentou voar se debateu espalhou ainda mais as chamas por todos os lugares eu lembrei de tudo que eu vivi até aquele momento e pedi para Deus me levar logo então não lembro de mais nada despertei em um hospital da região parte do meu corpo ficou queimada gravemente parte teve queimaduras leves além disso padecia da surra que levei os médicos me explicaram que o caseiro do sítio de locação conforme havia prometido para mim subiu a pequena parte da serra ao ver as luzes e me encontrou no meio de uma clareira entre corpos queimados e muita chama ele mesmo o pobre caseiro quase morreu para tentar me salvar mas ele conseguiu os bombeiros chegaram rápido e apagaram tudo e ao que parece ficou meio que a versão oficial que o meu namorado foi acusado pelos dois policiais da cidade de ser um incendiário o amigo do meu namorado da oficina negou tê-lo ajudado e disse não ter relação nenhuma com aquele material inflamável encontrado no local eu jamais retornei à faculdade fui morar com uma tia irmã da minha mãe que cuidou de mim até a minha recuperação fui considerada testemunha do incêndio criminoso e seria inclusive considerada ré se não fosse o fato de eu ter perdido toda a minha família no acidente e não ter nada que me ligue às queimadas ilegais os próprios policiais atestaram que eu era totalmente ignorante sobre esse assunto uma psicóloga foi designada para cuidar dos meus possíveis traumas e ela é a única que desde quando eu acordei no hospital ouvi sempre a mesma história em todas as sessões essa história é que eu acabei de te contar eu nunca erro ou esqueço nenhum detalhe se eu deixei de contar algo ou mudei alguma coisa é porque eu não quero ser identificada fiquei muito tempo em tratamento no hospital em seguida na casa da minha tia nesse tempo eu pude conhecer o seu canal e me tornar fã do seu trabalho por isso só você recebeu esse relato e só você tem autorização de contar como eu falei no começo deste e-mail essa é uma história verdadeira trágica triste além de assustadora uma história sem final feliz acho que como todos esses elementos as pessoas já devem ter identificado o meu caso que ficou relativamente conhecido aqui na região como eu disse antes de tudo isso eu morava em um sítio com meu pai minha mãe e o meu irmão dois anos mais novo que eu eu tinha um namorado e era bem feliz nada de especial acontecia comigo na cidade até eu conhecer a mãe de sangue bom eu vendi o sítio e eu tenho um bom dinheiro agora para cuidar de mim mesma eu decidi trancar a nutrição e fazer outra coisa claro que não poderei ser modelo com essa cara e esse corpo que me restaram da tragédia ainda que a psicóloga não acredite em mim ela mesma sugeriu e estimulou que eu contasse tudo para você Luciano eu tenho por mim no meu íntimo que ela ficou com certo medo e receio de que tudo seja verdade isso talvez porque ela ficou sabendo um dia pela administração do hospital que eu tive uma visita uma visita não programada uma única visita em todo esse meu período de internação o amigo do meu irmão foi me ver no hospital quando eu o vi fiquei nervosa mas ele foi educado cordial e disciplinado como os bons soldados devem ser ele falou vocês estão com o tempo contado mães de todo mundo estão criando cada vez mais soldados logo não haverá mais ninguém como você quantos de nós você acha que já conheceu durante toda sua vida na sua cidade na sua faculdade e até aqui nesse hospital quantos mais você acha que cercam você e você ainda conhecerá cordialmente também eu respirei fundo e respondi a humanidade vai lutar vai resistir você pensa que já venceu não não vai ser sem resistência não vai ser fácil eu vou contar para todo mundo vou começar de maneira pequena contando para poucas pessoas alertando e avisando depois vou fazer avisos maiores grandes avisos verdadeiros alertas a humanidade vai vencer e vocês vão perder porque nós temos o fogo e vocês tem o que vocês tem medo e quando eu sair deste hospital vou atrás de cada uma das suas malditas mães uma por uma vai arder em honra a minha família e o meu namorado prepare-se para o fogo da justiça olha eu falei isso tudo com um pouco de medo mas acredito ter falado bem depois de me ouvir eu notei um pouco de medo no olhar dele ele se levantou apertou a minha mão e saiu nunca mais eu o vi eu não voltei mais para minha cidade porque lá está limpo afinal meu namorado limpou ele exterminou a mãe às custas da própria vida agora esse papel é meu e eu vou atrás de cada uma e todas vão queimar eu prometo você não precisa acreditar em mim ninguém acredita dizem que eu sou apenas a vítima de um trauma e se você está vendo esse vídeo e é um soldado prepare-se pois eu vou atrás de você e você vai arder em chamas obrigada Joana termino aqui a série de 5 episódios abdução gostou recomende para os seus amigos vamos ajudar a Joana a alertar o máximo de pessoas sobre essa invasão isso se houver mesmo invasão bom pessoal muito obrigado de coração por prestigiar essa série e esse canal muitas outras séries estão vindo obrigado por prestigiarem esse aqui que é o único o primeiro verdadeiro real e oficial canal de 7 além o canal com mais relatos canônicos e oficiais fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto meu nome é Luciano Milice nos vemos em 7 além e vai rolar